O Condomínio Costa Azurra é mais uma do Plano Melhor, o Plano Melhor que já entregou quase 7 mil chaves. Sabe o que é isso? É muita gente morando com tranquilidade e conforto. O Condomínio Costa Azurra fica aqui na Avenida Sargento Geraldo Santana 420, Jardim Marajoara. O acesso pode ser feito pela Washington Luiz ou então pela Avenida Interlagos, certo? Aqui pertinho, olha, toda a infraestrutura do Jardim Marajoara pra você. Tem extra Carrefour, Pão de Açúcar, os shoppings Interlagos, Marajoara, SP Market, uma quadra exclusiva, um quarteirão inteiro pra você, o terreno com mais de 9 mil metros quadrados, um ótimo terreno. E apartamentos de 2 e 3 dormitórios, no caso de 3 dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas de garagem você vai escolher, com muito lazer. Lembre-se, o terreno é muito grande. Piscinas adulto e infantil, 2 saunas, preste atenção, 4 salões de festas, 3 salões de jogos, 2 salas de ginástica, 4 salas de recriação infantil, playground, quadra poliesportiva, quiosce com churrasqueira, segurança 24 horas. O condomínio é grande, tem muito espaço, muito lazer pra você. E o preço é pequenininho e facilitado. Lembre-se, 2 e 3 dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas. Pequena entrada e o saldo 100% financiado com a Caixa Econômica, com todas as facilidades da Caixa Econômica Federal. Você pode usar o seu fundo de garantia. Vem a ver de pertinho o apartamento decorado. Todos os dias tem plantão das 9 até as 19 horas, na Avenida Sargento Geraldo Santana, 420 Jardim Marajoara. Incorporação Gale CGN. Vendas Lopes, 3067-0000. Vem.